E sejam bem-vindos à terceira rodada do pré-compeonato, se Deus quiser, hoje, Firezinho, menos de três horas de jogo, né? Foi a primeira coisa que eu falei pra galera, rapaziada, bom jogo a todos, e olha só, não precisa de mais de três horas, aí. Eu já comecei essa live com fome, então, pelo amor de Deus, me ajudem. Firezinho, antes de começar a falar dos decks, já temos o Manasol Ring, Firezinho! Manasol Ring, logo de cara, e no deck de... Já temos uma ameaça? Já temos uma ameaça? Temos um fogo ali? Logo no Pantlaza? Pantlaza na três? Gosto demais. Farizinho, fala pra mim, você que é o especialista em Dinosaurs, Cronos vindo aí com esse Pantlaza, o Cronos ganhou a primeira mesa, não foi eu, tô doidão? Ganhou, ganhou a primeira mesa. Mas enrolou pra caramba também, né? Enrolou demais. Podia ter eliminado a galera ali, já, rapa, ficou, foi cozinhando. É, 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 na três ali já, na três ele já entra pra um Pantlaza botando valor. Se ele não fez uma Pantlaza na três, eu vou descer lá e vou brigar com ele. Não tem nem como ele não fazer, caraca, ele teve um começo, assim, absurdamente explosivo aqui, cara. Ele, assim, aqui, ele é a ameaça principal já, né? Pô, já vai fazer Pantlaza que custa cinco, né? Aham. Na três. É quase um CDH casual isso aí. É, você falou, você falou pra galera acelerar e... Ele levou a sério, só quero ver, só quero ver. Do lado do Cronos temos o Lukito, o Lukito que já foi sensação aqui de alguns pré-copenados no passado jogando com o... A Veirã. Ele jogou com a Veirã. E depois... Oh, Norox! Obrigado pelos 23 meses, meu querido, tamo junto. Veirã e depois ele jogou com aquela... Veirã. Não, é a Angie Falkenreff. A Angie Falkenreff, que eu, particularmente, adoro aquele Commander, adorava, né? Eu desmontei o meu, adoro aquela carta, mas eu acho que aquele Commander ali carecia de muita melhoria e eu acabei desmontando e pegando as melhores cartinhas dali. E ele tá vindo aqui, ó, com dois comandantes e um Commander antigo, hein? Acho que é de 2016. Esse Commander, ele cheira a coisa velha. É, mas duas cartas que jogam ou já jogaram o Commander competitivo, mano. É, ele cheira a coisa velha, mas ele já é muito forte, os dois comandantes ali. Traz os... Traz os pra... Não, 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 a pantalaza pra esquisitinho, que o Kronos fez ali agora. Esquisitinho. Olha, é, é, é... Até que não foi tão ruim, né? Eita, mano. Caraca, ele conseguiu fazer a pantalaza sem precisar virar o cara e ele tá... Já a começão do Jambrolho Alguém, ó. Ele bateu com os dois no guidãozinho. Ué. É, porque o Reva tá com a estrutura e prática mesmo, né? Hum... É... Na troca ali dá, mas não dá. Entendeu? É um 2 barra 3. É. Os dois são 2 barra 3, né? Aham. É, aí... Tá, é... Voltando, né? São dois comandantes excelentes. Eu queria muito pegar o Vile, o Smash, pra fazer um comandante só dele, o hack dos... Big Spells, né? E o Traz, eu quero o Traz pra minha coleção de Carolina e Gariba, porque tem uma ilustração dela. Tem uma nova, né? Uma nova. Ó, só pra falar, né? Porque essas são duas cartas bem antigas e que a galera casual não vê muito, né? Esse é o deck Uprising alguma coisa, Ed. É o deck do Idris, do Comandante 2016, entendeu? Então, pelo lado ali do Lokita, a gente pode esperar umas mágicas gigantescas e muito loucas. Eu tô louco pra ele jogar o entretenimento cruel. Só pra rir. Hum... O que que entretenimento cruel faz? Deixa eu puxar aqui no... No Scratform, porque... Nossa, ó... Se liga no Vile, o Smash, que é o que propõe muito dano nesse deck, né? 2 barra 3, toda vez que você conjura a primeira mágica a cada turno. Ele causa coisa de dano igual ao custo convertido a um oponente aleatoriamente. Meu Deus. Negócio certo. Isso que é legal. Isso que é legal. Isso que é legal. Aleatoriamente é muito legal, cara. Ó, o começo lento pro Guidãozinho, né? Ele não rampou. Fez as três manas ali. Não baixou nada ainda. O Reva também tá no começo lento, mas pelo menos ele já fez a Priest ali, ó. Meu Deus. Como que o Spell Table conseguiu reconhecer essa carta ali que nem eu tava reconhecendo, mas graças a Deus, né? O Chrono já foi pro outro lead drop ali, né? Já fez o Cider Glade. Aham. Vamos ver o que ele vai trazer agora. Vamos ver aqui. É sempre apreensível, né? Desse um dinossauro. Vai virar tudo. O problema aqui... Quer dizer, o problema não. A grande questão aqui, é bom lembrar, né? Ih, passeado! O quê? O quê? Eu amo esse deck, pelo amor de Deus. Mano, etalhe no turno 4. Etalhe pra Garruque, hein? Etalhe pra Garruque, hein? Olha, ele pode comprar muita carta agora ou dar uma bela de uma... Uma picuda na cara de alguém. É, porque, cara, Guidãozinho... Assim, honestamente, o Heva, eu sei que ele tem cartas que destroem. Então, ele tá com 3 manas em pé. É um deck de Convoke. Então, tem cartas que exila, criatura virada. Tem umas coisas ali na maldade. Mas se ele mirar no Lukito e no Guidãozinho, mano, vai ser uma bela pancada. Agora, eu não sei pra que ele escolheu, né? Será que ele vai comprar carta? Vai comprar carta. Vai comprar 6 cartas. Meu amigo. É, assim, não tá ruim. A estratégia foi boa. Tanto subiu... Tanto subiu o poder das criaturas, quanto comprar carta seria uma opção muito boa. É, eu acho que agora... Acho que talvez nesse começo de jogo, acho que comprar carta é... Mano, ele conseguiu acelerar o jogo muito rápido e vai ter muita opção na mão, né? Só que ele provavelmente vai ter que descartar um monte de carta ali, né? É, mas... É, não sei, vamos ver. É, Thiago, entretenimento... A gente descartou aqui a... Descartou o rampzinho ali, né? É, entretenimento cruel, tá? Sete manas. Feitiço. Você escolhe um jogador-alvo e outro jogador-alvo, certo? Aham. O primeiro jogador controla o segundo jogador durante o próximo turno do segundo jogador. E o segundo jogador controla o primeiro jogador durante o próximo turno do primeiro jogador. Meu Deus do céu. Cara, posso te falar uma parada aqui? Eu acho que o Cronos deu mole aqui nessa jogada, tá? Porque eu acho que ele foi um pouquinho greed, o ganancioso. Cara, ele poderia só ter deixado o negócio do Garruc na mão. Não precisava ter jogado. Porque o Discovery, diferente do... Talvez ele possa até ter esquecido isso, né? É, é. O Discovery, diferente da cascata, ele não é obrigado a conjurar. Se ele não conjurar, ele bota na mão. E aí, pô, ele não ia ter que descartar esse monte de carta que ele descartou ali agora. E aí ele poderia ter essa proposta de mais três, mais três, mais pra frente também, né? Uhum. É, o Lukito, ele fez um oráculo enroscado. Buscou uma lente, passou. Ai, o Adãozinho fez a melhor carta que ele poderia fazer agora. Acho que pra mesa toda, ele pega a mesa toda, né? Arbiter Silencioso, o nome dele, né? Isso. O cara com a câmera do que não cita a balanha. É, Silent Arbiter, eu acho. Silent Arbiter. Não mais deu na criatura por ele atacar cada combate. Não mais deu na criatura por ele bloquear cada combate. Sim. Isso daí, eu acho que Lukito e Reva, nesse momento, estão, ó, batendo o pau e agradecendo. Porque foi uma das melhores jogadas que poderiam ter sido feitas aí nesse começo. A não ser que ele consiga destruir o artefato. Não. Isso daí que eu sei que você faça. É, não tô dizendo que não dá pra tirar, né? E a criatura. Qualquer mata bicho, mata isso aí. Mas, enquanto tiver na mesa, o Kronos tem que resolver. Se ele não resolver enquanto tiver na mesa, ele... Cara, eu, se eu fosse o Kronos, eu bateria com o Etali no guidãozinho. Ou ele bloqueia, ou ele bloqueia com... ou ele toma na cara, vocês. É. Mas eu não entendi por que o Kronos não forçou... Ele forçou o dono no Reva, né? Ele batendo tudo no Reva no último turno, né? Dá uma olhada aqui. O Reva tá com quatro da Pantlaza. O... O guidãozinho nenhum e o Luquito também nenhum. A Pantlaza bateu uma vez só então, né? Vamos ver agora. Vamos ver. Esse terreno que ele botou ali no cemitério, pra mim, é um dos piores terrenos... Qual é o nome daquele terreno? Ah, mano. É o terreno de Jumpstart. Que entra, você escolhe o bagulho, tem que botar... Pô, cara. Assim, honestamente... Ele tem que fazer uma prova do Enem pro terreno. Ah, cara. É um terreno ruim, ruim. Quatro, cinco, seis, sete, oito manas. Nove... Meu Deus! Já sei. É o... Zacama. 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 Nove mana, fez Zacama, vai virar os terrenos e vai fazer uma coisa. Será que não? Não. Iiiiih! Aí, ó. Se precisava ter um problema pra remover, o problema já foi resolvido. É, Tiago. Quando ele entra no campo de batalha, ele luta com outra criatura que você não controla. E aí, ele... Toda vez que ele recebe dano, ele luta contra uma criatura que você não controla. Isso aqui é basicamente uma limpeza de mesa. Se o Reva não responder, eu acho que o... Nossa! O que que é isso? Mano! É o dinossauro que quando o dinossauro sofre dano, ele redireciona o dano pra qualquer... Mentira. Mentira. É, 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 é. Ele literalmente combou. Como é que é o nome desse bicho em português? É, Raptores alguma coisa, peraí. Ah, mano. Spell Table tá de sacanagem. Ele reconheceu a... A Priest aqui não tá reconhecendo esse bicho, Spell Table. O meu dá que é uma savana. Aqui também, é. Pô, ele consegue... Ele consegue dar 30 de dano, cara. Qual que é o nome dele? Desculpa. Tu não lembra? Eu vou ver aqui, eu vou ver aqui, eu vou ver aqui, peraí. Eu acho que é Regissauro, alguma coisa. Não, Regissauro. Regissauro não. Tu tá todo leio aqui, não tá conseguindo. Tô leu daqui, pô. Calma, Thiago. Calma, Thiago. Calma, olha o coração mesmo. Ele tirou o Silent, o Priest e o Coiling Oracle. E agora ele tem livre, três mesas livres pra ele bater como se não houvesse amanhã. Isso aí. Só que ele não fez o dano, não. Será que ele não fez o trigger ali? Ele já fez o dano. Ele já fez o dano. Aí tá, tá, tá. Eu acho que ele tá ansioso demais. Tipo assim, caraca, mas ele tá rodando muito. Raptores furiosos. Raptores furiosos. Ah, Raptores... Raptors... Ó, metodos humildes. Nossa, o Sinete Boros ali. Toda vez que um dinossauro que você controla sofre dano, ele causa aquela quantidade de dano a qualquer alvo que não seja um dinossauro. A qualquer... Mano, ele... Ah, se bem que assim, ele é... Meu oponente não foi um dinossauro. Não, ele ia tomar um, ele ia dar um, dois, e o Coily Oracle, acho que é um... Cara, ele ia dar três de dano, é isso. Talvez ele tenha até dado, tá? Porque foi tão pouquinho... Não, eu acho que foi mesmo, acho que foi mesmo. Porque o Luke tava com 38, tava com 39, é verdade. Não, é, 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 é. Eu acho que ele deu um em cada um, provavelmente, né? É, provavelmente, sim. O que que ele fez ali? Foi um... Ele fez um... Metodos humildes, será? Metodos humildes. Nem tem por que não fazer, né? É. Provavelmente fez o Sinete também ali. E... É, eu acho que essa mesa acaba rápido, hein, Thiago? A pergunta que não quer calar. Será que alguém vai dar uma board wipe aí? Porque se não der, meu amigo... É, o Lukito, o Lukito, a única board wipe do deck dele é só o Norto de Garruc. Hum, que... Custa 7, 8, né? 9, custa 9. Muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. 9, custa 7, é 7 qualquer? Não, é 10 manas, é 10 manas, né? Não, acho que é 7 qualquer e 2 pretas, não? Peraí. Traz los pasos de Garruc. Meus amigos, o que que a gente tá assistindo aqui agora? Firezinho, o que que tá acontecendo, amigo? É, é 9 manas, Thiago. 9, 9, né? É 7 e 2 pretas, né? Ou não? É 7 e 2 pretas. 7 e 2 pretas. Ó. Fez umas contas ali, Lukito. Cara, o problema é que esse Regissauro na mesa, o Altissauro, na verdade, ele, cara, ele é uma ameaça gigante, né? Porque como é que você vai bloquear esse 10 barra 10? Você bloqueia ele, ele limpa a mesa, saca? Mano. E detalhe, se ele conseguir puxar o Aita, ele consegue dar removo pontual. Opa, o que que tá rolando ali? Que isso? É um boizão, boizão? Sei lá, o que que é isso? Pô, esse deck do Lukito é muito antigo, mano. É o Ethereum Horn Sorcerer. Custo 6, 3, 6. Paga 3, devolve ele pra mão do seu dono. E ele tem cascata, então ele vai cascatear pra 5. Uh, ó. Tá aí, ó. Ih, Guilt Feeder. Comedor de Culpa. Esse cara é bacana, eu tenho ele no meu deck de Fenax. Que ele faz o... Comedor de quê? Comedor de culpa, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Vou botar aqui, ó. Guilt Feeder. Beleza, aqui eu escrevi Guilt errado. Comedor de culpa. Ele tem amedrontar. Ah, é tudo junto. Amedrontar, ou seja, não pode ser bloqueado, é... Exceto por artefatos e criaturas pretas. E, toda vez que ele ataca e não é bloqueado, o jogador perde 1 de vida pra cada carta no cemitério. Hum. E fez o Traços ali, né? O Traços, exato. É, o Traços, ele paga 4 da Scry 1, revela o topo. Se for uma lente, bota no campo de batalha virada. Boa. Bom turno aqui pro Lukito, hein? Bom turno pro Lukito. Inclusive, ali, ó. O Krono já tá fazendo as contas de quanto... De quantos terrenos ele tem ali no cemitério. Acha que aqui é um caso, o Fire's in D, juntar 3 e fazer maldade? É 3x1? 3x1, pô. Que enemizinho, certeza. Isso, se der tempo, né? É, eu sei lá. Eu senti que o pessoal ainda tá com muita vida. Não sei porquê. Tô assim, né? É. É porque, querendo ou não, por exemplo, foram dois ataques já com a Pantlaza e os outros dois bichos. Só que os outros dois bichos batem dois só. Então, tipo assim... É, é, é. Agora que o pessoal começou a começar a fazer... Agora que era bom ele ter segurado o... O... Pô, no rastro do Galo. Eu tô no calabravo. Eu tô no calabravo. É, é isso. Que é um Garruc também, né? Mas... É, que é um Garruc também, né? Não deixei de ser um Garruc. Mas é aquilo, né? Mais um. Quatro mana. Comandante. Comandante. Ah, tá. Comandante. Mas é aquilo também, né, Thiago? É, às vezes, ele jogou pra dar aquele advantage pra poder pegar, por exemplo, o Otsauro, sabe? Uhum. Então, a jogada foi boa. Bom, vou te falar aqui que ele ter feito esse Comodoro Guff aqui, assim, seco, sem ter outro Prenzol aqui na mesa, foi meio triste. Acho que o Guidãozinho tá com problemas ali, hein, cara. Porque assim, beleza, tem um bicho ali pra dar um champ bloquizinho, mas... Tem cinco mana, acho que é aquilo? Meu amigo... É aquilo. Eu também não sei o que é isso, não. Isso foi no passe? Não sei o que é aquilo, não. É o bagulho que bota dois elementares 4x4. Mano, eu sei o que é, mas não tô lembrando, tá ligado? Ó, a Yakus9 tá torcendo pro Guidãozinho e pro Reva aí no chat, hein? O Lukito tá jogando com o deck bem antigo, cara, de 2016, do... Como é que era o nome mesmo? Idris. Do Idris, exato. Só que aí tem esses dois carinhas que viraram... Os queridinhos do CDH. Queridinhos do CDH por muito tempo. Não sei hoje ainda se eles ainda jogam, mas já jogaram muito, né? Já jogaram muito. Não sei, eu não tenho ônus que eu não acompanho. Salve, salve, Diegão. Como é que você tá, meu querido? Ô, Diego, saudade de você, cara. Tiago, precisamos marcar pra ir lá no Diego visitar ele. É, o problema é que, pô... Você vai vir aqui lá no pré-release de Outlaw. E aí, pô, mano, você vai ter que ficar aqui duas semanas, porque tanta coisa que a gente tem pra fazer, tá ligado? Pô, é verdade, mano. Tô maluco. Ah, sim, eu vou ir na semana do dia... Da semana do pré-release. O que que entrou ali, Fairezinho, na mesa do Cronos? Entrou o dinossauro... Peraí, sei ou sei. Peraí, peraí, peraí. É um altissauro. É o altissauro curioso. Vigilância alcance 2.5. É, toda vez que um dinossauro que você controla a causa dano de combate ao jogador, compre um card. É, aí ele, no Discovery, fez o Gladiodonte enfurecido. Ele pode descer uma lente adicional nesse turno, né? Nossa! Ele tem a ascender... Passagem de ladinho! Passagem de ladinho. E ele não pode atacar nem bloquear, menos que ele tenha a benção da cidade. A essa altura do campeonato, ele já tem a benção da cidade, então, né? Fairezinho, ó, o Ayakos perguntou qual que é o deck mais exótico do pré-compeonato. Qual que é o deck mais exótico que você chegou a ver? Cara, o deck mais exótico do pré-compeonato, cara... Eu acho que é o do Lukito, velho. Eu também acho, eu ia falar isso, tipo... Eu acho que é o do Lukito, porque, tipo, ó... Deixa eu puxar aqui a listinha. Ó... O do Lukito, pra mim, por ser um comandante gaço, O do Lukito é o mais exótico, entendeu? Não descartando o resto da galera. Por exemplo, tem a... Ali no Lukito, né, tal... É. É o dele, sem dúvida. Aí tá com dois bichos ali, atropelar. Ou aquilo ali é o... Aquele dinossauro que botou o Tolkien ali é o... Mentor dos Humidos. Nossa, uma Xantra, moleque! Pô, aí zaralhou, zaralhou muito. O do topo do Lukito é o quê? Que eu não consigo ver. O topo do Lukito é um dragão ou alguma coisa. Custo seis, mano. Cinco, cinco, voar. Mano... Cara, a Itália é muito... Só piora esse jogo pra galera. A Itália é muito valor, cara. Tá maluco. Tá maluco. Isso é porque a galera nem botou ainda. É a Xandra Nova, não? É a Xandra Nova, é a Xandra Nova. É a Xandra Nova, não? O Bacon da Esperança? Não, essa daí é de... Essa não saiu desse Commander, não. É a nova do Commander. É Xandra Legacy of Fire. Xandra Legacy of Fire. No começo da sua antstep, ela causa X de dano a cada oponente onde X é o número de principal que você controla. Tá, isso aí pro Kronos não vai ser... Vai ser só um de dano. O Bison adiciona uma mana vermelha pra cada playlock que você controla. Vai ser sempre uma vermelha. E o Zero remove um marcado de lealdade de cada um. Remove um marcado de lealdade de cada um. Qualquer número permanente que você controla. Existe aquela quantidade do topo do seu deck e você pode jogar nesse turno. É, nem foi tão... Acho que tinha... 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 Como é que fala? Tinha playlockers piores, assim, que eu acho que poderiam cair ali. É, respondendo ali o Rafa. Poder jogar com o deck do Markov, você pode. Isso. Você só não pode jogar com o Markov. Isso, exatamente. Porque os comandantes com habilidades de eminência são banidos porque a habilidade de eminência não tem como você responder. Entendeu? Isso. Aí... É, o Loro já é outro skin. Aí o Loro é exótico. O Loro é exótico, sim. O Loro é de quando? De 2015? O Loro é exótiquíssimo. Cadê? Esse boi do Loro é bom. Tem cascata. Eu acho ele bom. Ele ainda volta pra mão, né? É o... Caraca, é 2013, Thiago. Cara, é... Assim, se você tiver um deck fechado de Oloro, parabéns. Seria incrível. Não é um deck caro, não. É baratinho, mano. Sério? Pra jogar carta por carta. Ah. Dá 143 reais. Sério? Só isso? Só isso? Acho que o Loro também nem é caro. Cadê? Cadê o Loro? Ué, cadê o Loro? O Loro, bicho? Ué, o Loro não tá na lista do deck, não. Caraca. Parezinho, ó. Ó. Agora que vai começar a resolver o ataque, hein? Olha essa brincadeira, meu amigo. Não, e detalhe. Detalhe que o Kronos, ele vai comprar carta pra caramba, tá? Se conectar a dano. Porque pra cada que tomar a dano ali, vai... Ele compra carta. Cada dinossauro que causa dano de combate ao jogador compra carta. Acho que ele deu champ block ali, hein? É. E detalhe também, Thiago, é que se alguém bloquear com... Será que ele bateu tudo no Lukito? Não sei. Porque o Lukito deu três blo... Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco pichos batendo. Com certeza ele não bloqueou o Altissauro. Então tomou 10, né? E aí ele deve ter tomado mais alguma coisa ali. Porque ele, né, deu champ block nos outros. Rapaz. É, aí que tem a questão. Que entra a vulnerabilidade do Raptor na pilha. Ahn. Que se o dinossauro sofre dano, ele causa dano. É verdade. E é importante o Kronos lembrar disso, né? É, é importante o Kronos lembrar disso. Mas assim... É. É, o Rafa, então sobe aí. Próximo pro campeonato aí. É isso. Ó, pra galera que tá assistindo aí e fala... Caraca, mano, quero jogar o próximo pré-campeonato. Tô achando muito maneiro. A Wizards tá lançando uns decks muito bons ultimamente. Acho que se você pegar qualquer deck de Ixalan, de Mansão Karlov, cara, são decks extremamente poderosos. Fora os outros, né? Todos os outros estão valendo também, Doctor Who. A gente já viu algum Doctor Who aqui na live? Não. Tem no campeonato, mas na live... É, tem no campeonato, na live ainda não. Então... Tem uns vídeos perdidos aí dos decks de Doctor Who aí. Não, no YouTube aqui no canal tem, cara... Tem vários mesões comandos, tem vários. Inclusive, pô, joguei um recentemente com dois decks... Foi ontem, é. Na verdade, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, eu acho que ainda não vou ter postado esse jogo que eu joguei ontem contra dois decks de Doctor Who. Mas foi um mesão muito divertido, acho que vai sair no próximo final de semana. Então, esse vídeo aqui provavelmente está saindo num domingo. No próximo sábado você vai poder assistir esse vídeo que está muito bacana. Inclusive, eu estou jogando com um deck de Mansão Karlov incrível. E nosso objetivo esse ano, né, Farizinho? Fazer quatro pré-campeonatos nesse sistema aqui, que é como? São rodadas por semana. Então, pô, Thiago, queria muito jogar o pré-campeonato, mas eu não consigo jogar durante a semana. Pô, beleza. Se você tem uma boa condição de jogar sábado e domingo... Não, Thiago, eu consigo jogar sábado e domingo tranquilamente em qualquer horário. Perfeito, mano. Você é super bem-vindo. Ah, não, Thiago, final de semana é difícil pra mim, mas eu... De segunda a sexta pra mim é tranquilão. Posso jogar de noite, posso jogar de manhã. Pô, beleza também. Tendo flexibilidade pra você conseguir encaixar horários... Pô, você tem uma semana pra marcar a mesa com a galera pra jogar. Agora, obviamente, se você falar pra mim, pô, Thiago, eu só consigo jogar sexta-feira de onze e meia da manhã até uma hora da tarde. Aí, realmente, não é pra você esse evento. O que que tá acontecendo aqui? Ó, ó, é um feitiço pré... É, eu não consigo ver. É, remoção do Altsauro. É importante que a gente sabe que é uma remoção do Altsauro. Custou três ali, eu acho. E fez o Vial. Fez o Vial. Lá vem o Vial. Rapaz, a gente tá no momento... Caraca, o Guidãozinho tá com 18 de vida, Firezinho! Mano, tá difícil, hein? Precão de Teferi, Planezol, aqui soltando o Cyclonic Rift. Tem, tem o Precão de Teferi. Ah, o Mono Blue, o Cyclonic Rift é do... Tem no Mono Blue, Teferi? Tem, eu acho que tem no Mono Blue. Pô, mano, tá vendo? Isso é legal, mano, porque, cara, são... Pô, é desde que é 2013 que tem Commander, né? É... Ih, Ronaldinho Gaúcho na mesa, hein? Ó, isso aqui pode dar um gás pro Guidãozinho. Pô, aí que sacanagem, né? Deixa eu ver qual que é o Teferi, deixa eu ver qual que é o Teferi. Mangara, o Diplomata, aí. Ronaldinho Gaúcho na mesa, custou 4, 2, 4. Até hoje, o mais incrível é que até hoje ninguém fez uma alterade do Mangara com a arte do Ronaldinho. É, é. Se duas ou mais criaturas estiver atacando você, o principal que você controla, compre uma carta. Toda vez que companhia de conjura a sua segunda mágica a cada turno, compre uma carta também. Até quando é que existe. Eu queria saber o que é essa carta aqui, porque... Qual carta? Aquilo que tu jogou, porque o Cronos botou ali na mesa uma carta pra baixo com um dado em cima, e aí eu não sei se é a mão dele, se é um Tolkien... Eu acho que não é, acho que a mão dele tá debaixo do dado vermelho. Peraí, peraí. É um feitiço de quantas mãos que ele fez? Cara, acho que é 3 ou 4. 3 ou 4, né? Tô tentando ver pela arte, peraí. É preto, né? Pensamentos de despedida. Despe, despe, isso é o que é isso aqui. Pensamentos de despedida. É, destrói a criatura, você compra X cartas e perde X de vida, sendo X o número de marcadores na criatura. Ah, tá, boa. Boa, eu já falo, caraca, já precisou do X o custo da criatura, o poder, porra. É. Boa. Não, mas é que deu bom pro Luquito. É. Porque não tinha nenhum marcador, né? Tchau. Pantlados é um dos pregões que se dão mais rápido pra comprar e encher a mesa com bicho grande. Então, mas aí que tá a grande diversão, o Ayakos. O que eu falei já pra galera, e é uma parada que, assim, a galera que ainda não tem um... Ainda não tem uma experiência de torneio. E isso é legal, porque, assim, cara, o pré-compeonato é justamente um evento feito pra galera que já tem experiência de torneio, mas pra galera que também não tem, por isso que é feito com pré-com, pra ter um equilíbrio, pra ter, sabe, galera que já joga médica há mais de 10 anos, jogando com gente que joga médica há menos de um ano. Então, tem uma comunhão ali, né, entre a comunidade do Diário Planinal, tá muito legal. A gente tem 52 jogadores inscritos nesse pré-compeonato. E aí, qual que é a graça? Cara, um torneio começa no momento... Não é como do... Solta a rodada e começou o torneio, não. O torneio começa na inscrição. Quando você escolhe o deck que você vai jogar. E aí é isso, mano. Você, pô, joga... Você escolher um deck, por exemplo, que você tem afinidade, que você sabe pilotar, ou que tem uma estratégia que você gosta... Pô, não adianta nada, por exemplo, eu, sei lá, gostar de jogar com um deck mais agressivo, que enche a mesa, e pegar um deck controle, ou então um deck, tipo, um Prismari. Eu, se jogasse com aquele deck do Prismari, eu ia jogar muito mal, com certeza, porque eu não sei lá, meu cérebro não funciona, tá ligado? Com matemática. Não, mano. Eu gosto, tipo, assim, mano, é isso, dinossauro. O mais louco pra você pensar é que, tipo assim, o deck Prismari, ele não é de fazer conta. Tipo, porque, tipo, Prismari é arte, é diversão. Não deveria ser, né? Não deveria ser de fazer conta. Exato, não, com o quadro, tipo, mas aquele deck faz muita arte, com muita conta, tá ligado? É, então. E é isso, cara, aí, pô, é de se imaginar, o que que você tem aí de mais, pô, receita? Ah, ele fez isso! O que que ele fez? O que que ele fez? Eu acho que não tem como o Cronos perder mais essa partida, eu acho. Mas, cara, sabe o que, sabe o que foi muito difícil? Só te contando rapidinho, a gente volta ao papo do Teferi. No deck original do Teferi, o P-True Time, né, deck de Comando 2014, temos... Vamos lá. Cartas acima de 10 reais, tá? Aham. Um Brace Leviathan, de 12,99. Ah, sei nem o que que é isso. Um Pongify. Pongify é muito bom, transforma, destrói, né, picho? Destrói e transforma numa maco. 15 conto. Temos um Ornab... Pongify 15 conto é sacanagem, na moral. Ornato de Safira. O Ayakos mandou, espero que o Cronos tenha aprendido a não prolongar a partida. Ih, paizinho, o Zacama! Zacama, eu te esculacho. Isso é um ótimo nome de deck, pro Zacama. Mano, aí ele vai fazer um Descobre pra 9, é isso? Descobre pra 8. Pra 8. Não, e o bom que agora ele pode controlar... Ai, fez um ovo. O bom que agora ele pode controlar caso alguém faça artefato ou encantamento, porque ele destrói. Caralho, Antep, Aulandes e o Contro... Meu amigo... Aqui acho que acabou, hein, família? Não sei, não sei aí, Farizinho, mas aqui... Vou até puxar a minha Zacama aqui pra mostrar pra live, peraí. Meu amigo. O colchão... O colchão primal. Colchão primal? Como assim? Zacama. Ah tá, Zacama o colchão primal, entendi. Nossa, mãe. O Cronos tinha que ter mandado ali agora um... Sou foda, Zacama, eu te escolacho. Na sala do 4. Tô no pré-compeonato. E... No beco, no carro. Não tem nem mais espaço nessa mesa. Proibido conjurar criaturão, Cronos. Tá proibido. Chama o juiz. Proibido. A regra é clã. Se não tem espaço pra botar mais bicho na mesa, não pode fazer. Exatamente. Eu não lembro o que aquele ovo faz, tipo, aqui. Mano... Eu não lembro o que foi o Fire. Tá ligado? Tipo, acho que faz nem diferença. Faz nem diferença nessa altura do campeonato, né? E aí, que que... Ó, se liga. Altissauro, Firezinho, entra, luta com o bicho. Aí o dano que ele recebe, ele dá em outro. Aí luta com outro bicho, o dano que ele recebe, dá em outro. Então ele limpa a mesa, assim, tranquilo, e talvez nem perca o antissauro. Exatamente. Mas, não, de qualquer forma, acho que ele perde, sim. Será? Sim, sim, sim. Pelas minhas contas, sim. Ó, lutou com o Mangara. Dois de dano. Em que que ele vai dar? O ovo é uma criatura, né? De verdadeira criatura. Eu acho que é dois, mano. Aqui. É o ovo de dinossauro que ele fez. Tem evoluir. Quando o ovo de dinossauro morre, você pode descobrir X. Tendo X a resistência dele. Forte. Agora tá um quatro. Ó, achou aqui, Farizinho. É o Joyful Storm Sculpture. Aquela carta que o Reava tem na mesa. Quando ele entra em campo de batalha, cria dois elementais, um barra um. Toda vez que você conjurar uma mágica que tem Convoke, ele causa um de dano a cada oponente e cada batalha que ele protege. Esquisito, né? Meio... Meio... Esquisito. Estranha, estranha. Aqui, ó. Vou mostrar pra live, ó. Ó, ó. Que isso, hein? Olha lá. Se tu tirar da luz, fica melhor, Farizinho. Ah, né? Peraí, é porque eu tô com o segundo monitor pra dar uma luz boa. Aí, aê, pô. O bagulho brilha muito, hein? É. Nessa cama pro mundo de juiz. Saindo do campeonato, igual o signo que serve. Só igual o signo que serve só pra saber qual o cavaleiro você é. Mas qual a sua cor do Magic? Claro, o de duas cores e de três cores. Caralho, não entendi esse comentário. Ah, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Tipo, é... Por exemplo, ah, qual o cavaleiro... Meu signo, sei lá, é sagitário, eu sou cavaleiro de sagitário. Aham. Aí, eu acho que é isso. Tipo, qual é a cor de Magic? Luque, tu morreu ali? Eu ia pra saber, eu falei assim, ó. Eu acho que o Luque, tu morreu. Ai, ele tá mostrando ali alguma coisa ali, hein? Ai, ele tinha um boom pile na mão. O que que é isso? Flip é a cor, e o Whinders flip destrói... Ah! Mano! Podia ser a volta! Puts, grilo lá, velho. Aí é que tá, aí é que tá. É, jogue a moeda. Então, era no 50-50. É, sempre que tem isso, né? Eu acho que... Não, eu acho que eu já... Acho que eu não levo, morreu não. Tá revelando o topo ali. Querer usar a minha Markov de Juiz também, poxa. Ah, você pode usar. Pode usar no deck, pô! Ai, Jane Steadfast. É, aí, Thiago, voltando. Aí, depois, tem o Renato de Safira. Sabe o que o Renato de Safira faz, né? Não. É aquele que diminui o custo azul? Diminui o custo das máscaras azuis em um. Custa R$55. Bom, e só custa R$55 porque foi reprintado há pouco tempo, né? É, e tem o Cyclonic Rift que tá caro, não sei por quê. E era pra ter esse trem barato, mas tudo bem. R$107 o coisa. R$107? Já foi mais caro. Eu acho que o Cyclonic Rift tinha que ser uma carta de R$50, eu acho. É, eu também acho. Porque, assim, ele também é uma carta chá. É tipo estudo rístico, sabe? Eu não acho que o estudo rístico tinha que ser menos de R$50, eu acho que essas cartas muito boas e muito chatas têm que ser caras pra que, assim, desanime a galera. De repente, aí, eu tenho um deck com ela. Não todo deck azul tem um Cyclonic Rift, tá ligado? Tipo, tem 10 decks azuis, todos eles têm Cyclonic Rift. Aí, eu acho meio paia. Sim. É igual, tipo, intervenção heroica. Pô, não, intervenção heroica, eu acho que é o caralho do... O Lukito mandou, falou, valeu, tamo junto. Fui nessa, rapaziada. O intervenção heroica, eu acho que tinha que ser uma carta de R$15, assim, intervenção heroica, eu acho que... Ah, ele tá acolhendo seus R$40, o intervenção heroica. É, pô, não, o intervenção heroica... É porque o intervenção heroica, ele é uma carta muito boa, principalmente pra deck de bicho. E aí, é uma coisa que eu acho que, assim, a partir do momento que você tá jogando um commander, um mesão, assim, que você quer propor botar bagulho na mesa pra propor jogo e não ficar sentado atrás de um card de vantagem ou qualquer coisa do tipo. Mano, você precisa... Pô, acho que quanto mais recursos você tiver pra se proteger, que sejam baratos, melhor, tá ligado? E tamo aí, ó, Farizinho. Eu, eu, cara, eu zoei, eu falei pros caras antes do jogo, falei, ó, gente, pelo amor de Deus, a última partida teve mais de três horas. Não faça isso comigo, né? Eu e Farizinho, a gente trabalha, né? Na manhã e tal, assim. Pô, sejam mais objetivos. Ah, galera, beleza. Aí, aí o Farizinho lembrou, né? Ó, mas tem que ter pelo menos uma hora pra, né, pro YouTube e tal, não sei o que. Não, tranquilo. É, commander pre-com, é, é isso. Entre uma hora e duas horas é perfeito. Os caras tão com 35 minutos de jogo, Farizinho. O bagulho já tá assim, ó. Já tá quase nos finalmente. Eu acho que, eu tô fazendo aqui, a gente tá ao vivo na Twitch pra galera do YouTube, né? Sempre lembrando, cara, twitch.tv barra de aeroplane na alta. Dá um pulinho lá depois, se você não segue ainda. Pelo menos três vezes por semana eu tô ao vivo. Segunda e quarta noite com o mesão de commander. E sábado de manhã também. E de vez em quando eu dou umas entradinhas ali a mais. E eu tô essa semana meio animado com o draft de Carlo Vimeno. Farizinho, joguei dois drafts de Carlo Vimeno. Fiz um 7-0 e um 7-2, moleque. Tô bravo. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Se esse mesão acabar cedo, rola o draft guiado? É, podemos, podemos brincar, hein? Tô de bobeira aí, podemos fazer brinde. Eu tô de bobeira, tô de bobeira. Eu ia falar isso agora. Pô, eu tava na pira que se isso aqui acabar em menos de uma hora, mano. Vou abrir o areninha aqui e fazer um draftzinho, tá ligado? A gente faz um draft guiado, né, que é o bacio. É isso, perfeito. Fechou, então. Ai! Opa! Opa! É global, é global, é global. É global. Não, e pior que essa global é triste, tá? Não, essa global... Ih, peraí, é a explosão, sei lá, de... É que exila, é a explosão ruinosa de Urza. Mas exila não lendária, se eu não me engano. Não, exila tudo. Ele, pra castar, ele tem que ter uma mágica lendária. Não! Exila todas permanentes, não de terreno que não seja lendária. Você tá certíssimo. Poxa! Ou então vai ficar com uma... Que porra! É isso, Firenzee. Retiro o que eu disse. Eu falei, né? Eu falei, pô. A gente acabou de... 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 Comemorar, assim, de brincar, dizendo que ia acabar rápido. O cara vai lá e dá uma global. Mas aí é uma global que também não ajuda muito, tá ligado? Vai continuar quatro... Os quatro... Não, os quatro não. Três principais bichos da mesa do Cronos vão continuar lá, né? Vai ficar só o tadinho do Intz e Quill ali. Esquisitinho. Eu não entendi, não, ô, Firenzee. Acho que essa explosão ruinosa aí foi pra acabar o jogo mesmo, pra tipo assim... Eu também acho, também acho, tipo... Só ali tem 19, 21 de dano. Então ele pode matar o Reva ou o Guidãozinho, a escolha dele, né? Aham. Ah, o Guidãozinho agora colocou um champ block aqui, a aparição. Aparição. Eu não lembro as outras habilidades dessa cama. Eu sei que uma dá dano. Ah, pô, mas ele pode resolver também. O quê? Ele pode pagar três, destruir... Pra dar três de dano. Ele pode dar, sei lá, pagar seis, matar os dois bichos ali... Ah, com a cama, né? E ficar de boa pra bater. Aham. Verdade. Nossa, sim. Nossa, sim, muito. Vixi. 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 Achei que fosse um artefato, confundir tudo. Vamos ver agora se o Reva faz alguma coisa, né? Tipo assim, o Guidãozinho deve ter falado assim, ó, vou resolver metade, tu resolve outra metade e a gente tenta dar o jeito, né? É isso aí. Pior que o Reva jogou tão bem, né? A última mesa, cara. Ele ficou em primeiro ou segundo, não lembro agora. Ele ganhou a última mesa. Ele ganhou a última mesa, né? É o que eu falei, tava falando até pra eles aqui, a gente começar, mano, brincando, né? Cara, pra mim o Reva na última mesa foi o cara que mais jogou pra ganhar o jogo, assim, sabe? Ele teve um começo difícil de jogo, mas foi um jogo que se estendeu muito. Então ele é... O que é isso que ele baixou aqui? Acho que é a Pedra de Mana que... Ah, é. Que rola dado. Ah, é, que rola dado, né? Ela fez três manas, eu não sei o que é aquilo. É o... Moleque, esse é o Sol Ring mais caro da história. Ah, o Anjo da Finalidade, não é? É. Acho. Ah lá, Anjo da Finalidade. Voar, 3, 4, 40, campeonato, exila todos os cards de um cemitério. Eu exilaria do Cronos, né? Acho que não tem muito, né? Não, não tem outra... É, pode ser lá, mas não tem outra coisa pra voltar, não. Ah, mas né, na dúvida... Sabe o que seria doido agora? Vontade de Acroma. Nossa, mano. E pela quantidade de carta que o Cronos comprou, não seria esquisito ele ter na mão, né? Exatamente. Cara, olha, acho que o Cronos hoje teve a partida perfeita da vida dele, Farizinho. Com certeza. Na moral. Acho que o Cronos teve a partida perfeita da vida dele. Ele tá com oito na mão, acho. Aqui é o seguinte, ele pode, né, como você falou, pagar, sei lá, nove. Se bem que ele teria que pagar mais do que nove, né? Porque o anjo da finalidade é quatro, então ele... Não, ele paga seis pra matar os dois bichos do... Do guidãozinho. Do guidãozinho. Bate doze ali, né? Bate seis, seis, quatro, quatro e o dois, três. Já mata ele. E o nove e nove bate no Reva. Tem atropelar o coisa? Tem, né? Tem atropelar. Então, desses nove, cinco passa, vai a quatorze, e aí, meu amigo... Ó, dois... Cinco não, ele pode ativar também a passagem de ladinho também, né? Também pode. Fez duas manas ali? Não, tem mais. Três. Três. Caraca. Eita, confluência planejante. Escolhe três, você pode escolher o mesmo modo, mas Ju, causa um de dano a cada criatura, dois de dano a cada oponente... Eu acho que aqui, Farizinho, eu escolheria um de dano a cada criatura, que ele já mata a aparição, que é um barra um, já mata o token um barra um, e pinga um de dano na coisa, é. E aí, duas vezes, dois de dano a cada oponente, são quatro. E eu acho que ele finaliza o jogo agora, porque aí ele pagaria mais três pra terminar de matar o anjo da finalidade, não é isso? Uhum. Ele paga três, mas pro anjo bate. Olha lá. Acho que tem que tirar o dano aí. Foi isso, olha lá. Foi isso mesmo que ele fez. Caraca! Eu não acredito! O Kronos hoje vestiu a camisa da empresa, pô! Falou, não, hoje você voltou de cedo. Poxa. Caraca, mano. Eu agradeço muito ao Kronos por me dar um dia de sono. Cara, Fire Kick, cara, que coisa louca. Nossa! É o que dá ímpeto? É o que dá ímpeto. Bom que ele deixou o Confluencer na mesa como se fosse um bicho também, né? Exatamente. Ele vai fazer um 5-5 com o ímpeto pra fazer um Dinossauro 3-3. Atropelar e ímpeto, e vai fazer o Discovery pra 4. Mas ele não vai matar aquele bicho ali? Vamos ver... Vamos ver... Não, é pra 4. Pra 4 Kronos. Isso é 5, né? Esse bagulho ali é 5? Pera, pera. Aquilo ali é 5, pô. É o Ultisauro do Corpo. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Peraí, peraí. C2X... Ah, não, mas acho que é pra resistência dela. Não é pra menor, não. C2X é a resistência da criatura. É, é isso mesmo. C2X é a resistência da criatura. 5-5. Bateu com tudo, GG. Não, pô. Aquele bicho não tem ímpeto. É pros outros. Então, mas dá ímpeto. O Regissauro dá ímpeto pros Dinossauro. Não, mas ele tá batendo com o Regissauro também, caralho. Então, o Regissauro tem ímpeto também, pô. Não, ele dá ímpeto pros outros. O Alpha tem ímpeto, não? Não, vai lá falar com ele lá, caralho. Peraí, 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 peraí. Que... E esse outro ali também eu acho que não pode fazer não, mano. É custo 5. O Regissauro tem bunda 4. Ele errou tudo. Caralho, ele errou tudo. Tipo assim, tava tirando 10, tá ligado? Aí... Voltei, voltei. Ô, Fire, e o outro ali também não podia fazer não, mano. Porque ele... Ele... Ele custa 5, o Regissauro. Não, mas a resistência dele é 5-5. O do Regissauro é 4-4. É 4-4. É. Peraí, 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 peraí. Caralho. Ah, Cronos. Ah, Cronos. Topiari. Beleza. Já tem mana pra caralho. Topiari entra, ele busca dois terrenos. Ah, Topiari tem vigilância, né? Então ele pode bater com ele em pé. Ele pode bater. Tem terreno pra bater também. Ele só pode bater. E foi até pior, Topiari é 4-4. Da outra era 3-4. É. É só bater com o esquisitinho e com a ficha no guidãozinho. Uhum. Então. Não, a ficha? Não, não. Etale, né? É, com a Etale no... E o resto não Reva. O resto não Reva. Sem medo de ser feliz. Revela o topo. O guidãozinho já tá até ali embaralhando, mano. Reva foi a 2 de vida. Impossível o Reva não ter morrido. Impossível o Reva não ter morrido. Ok. Já pensou o Reva? Já pensou o Reva consegue virar esse jogo do X1, Fire? Eu duvido, né? É muito difícil. Pera, como que o Reva ficou vivo? Não sei, mano. Assim, teria que fazer conta, tá ligado? Ó, 6, 7, 8. Aí ficaria 9, 13, 14, 15, 16. 16 mais 4. Não entendi, não. 20. Ele poderia dar um champ block no mais alto, que seria, sei lá, 4, 4. E aí passaria 16. Não tem como o Reva ter ficado vivo, mano. Atacou. A Zakama tem vigilância, velho. Vigilância atropelar. Fez a Kajla. Fez só pra fazer missão do Arena. Isso aí. Tá ligado aquela missão? Conjure uma mágica vermelha. Aí ele foi lá e fez a Kajla. A Kajla. Só isso. Ai, caralho. E tá batendo com a Kajla. Ah, tem ímpeto? Tem, né? Tem ímpeto. Tem ímpeto. Acabou, acabou, gente. Acabou. Só pra dizer que ele não ficou com mais de 30 de vida também, né? Deu uma bela... Caralho, a Kajla também bate forte, né? 5 de porrada. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de ver aqui uma zaralhada do Pantlaza. E é por isso, Farizem, que muita gente tem medo desse deck. Medo justificado. A pergunta que eu... Speed run de como jogar de Pantlaza quando o deck... Tudo que a gente falou, tudo que a gente criticou o Cronos no último jogo, a gente precisou bater palmas. É verdade que criticamos o jogo. Não, o Cronos foi um dos caras mais criticados na primeira rodada desse pré-corporado, porque ele tava de dinossauro e ele tava jogando muito pra trás. Mas hoje ele vestiu a camisa da empresa, né? Botou aquela fantasia de dinossauro e falou, irmão, é porrada que vocês querem? É preço? Então toma preço. E, mano, menos de 50 minutos ele finalizou essa partida, tendo aí um contraponto à última partida que demorou 3 horas e meia. E aí, Fary, acha que depois disso o menino vai virar foco nesse pré-corporado? Porque, assim, tem mais duas rodadas ainda. Se ele conseguir... Se ele não pontuar... Se ele pontuar em qualquer uma das duas próximas rodadas, né? Fizer 3 ou pelo menos um ponto, cara, eu acho que isso garante fácil ele no top 10, né? É, ele... Pelas minhas contas, se ele ganhar o próximo rodada, ele já tá classificado pra final automaticamente. Não, sim. Mas, assim, ele provavelmente vai tentar ir atrás do primeiro ou segundo lugar pra ir direto pra final. Então, mas é isso que eu tô falando. Ele já tá classificado automaticamente se ele ganhar a próxima rodada. Porque ele vai estar 9 agora e vai pra 12 na volta. É. Aí é difícil pegar ele. Mas é aquilo, né, Faryzinho? Tu não acha que com esse jogo aqui hoje ele acabou de botar o alvo na cabeça de, tipo, assim, mano... Principalmente porque esse jogo tá sendo televisionado pra todo o Brasil. E pro mundo. E também pro mundo. E também pra Duque de Caxias. Que hoje, pô, minha grande rio ficou em terceiro lugar. Eu achei que ia ser campeã. Tava indo bem até metade da apuração. Mas, enfim, não vem ao caso. Gente, quem tá assistindo esse vídeo aqui agora, essa mesa, e tá jogando o pré-copenato e vai cair com o Cronos nas próximas rodadas, vai ter que ir com o Ad no coração, com a maldade na cabeça. Não é, Faryzinho? É isso aí. Então é isso. Faryzinho, a galera já tá apagando as luzes ali. Vamos finalizar o vídeo e depois vamos pro draft guiado, então? Vamos sim. Então vambora, ó. Rapaziada do YouTube, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês ficaram até aqui, qual que é a hashtag de hoje, Faryzinho, pra quem ficou até o fim? Hashtag pau no Cronos. Que isso, cara? Meu Deus. Cara, o Faryzinho acabou de voltar no retiro espiritual. E eu... E quase me mata. Gente, paulada no Cronos. Hashtag paulada no Cronos, beleza? Deixa aí nos comentários. Não esquece do like e não esqueça de se inscrever. Lembrando, rapaziada, cara, se você gosta desse tipo de vídeo, se você tá acompanhando, quer que a gente faça mais esse tipo de brincadeira aqui, traga mais versão de comando pra você, gente, comentário, like, inscrição no canal, gente, isso tudo ajuda muito aí ao algoritmo do YouTube a te recomendar mais, recomendar pra outras pessoas e motivar a gente a fazer mais desse tipo de conteúdo, beleza? É isso, rapaziada. Beijo no coração e até a próxima. Valeu! Valeu!